Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! A penitência que o torcedor do Santos vem enfrentando ganhou um novo episódio na quinta-feira, dia 20 do 4, na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Isso porque o Santos conseguiu apenas empatar com o Aldax Italiano em casa por 0x0. E mesmo sem técnico oficial, os chilenos foram até a Vila Belmiro arrancar um ponto do Santos, algo que parecia impossível antes da bola rolar. O confronto de Anjo do Galo, além de ser a estreia do Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão, é a oportunidade do Peixão alcançar os primeiros pontos no campeonato. Até porque, com a derrota para o Grêmio na primeira rodada, o Santos segue zerado na tabela. E o momento do time não é bom. E o rendimento do elenco treinado pelo Oderi Helman é um dos pontos mais criticados. E analisando todos os fatores, o clube decidiu tomar uma decisão sobre o futuro do técnico Oderi Helman. Segundo o jornalista Rafael Oliveira do Lance, o treinador deve permanecer no cargo, até mesmo em caso de nova derrota no Brasileirão. Na apuração do colega, o presidente Andrés Rueda admira o profissional e pretende seguir com o técnico até o final do seu mandato, que acaba no final de 2023. A notícia, porém, não agradou a torcida. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? No caso de uma nova derrota para o Atlético Mineiro no Brasileirão, o Santos deve insistir com o Oderi Helman? Sim ou não? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.